Ai, eu verde Eu disse não é pra mim Atrae do money, mas não é pra mim A cobra é fake, pois não é pra mim Mas eu tenho e o nigga me torna ali Controla meu deal, controla meu corpo Controla meu corpo Faço meu deal no qualitativo Multiplico 3 e 7 puto no esportivo Make fast, fast, fast Flex, flex, flex Multiplico 7 puto no esportivo Faço meu deal no qualitativo Controla essa bitch no meu auditivo Tu a correr com eles, puto não é bandido Eu tô a correr com todos os homo e bros Caminha pra frente e ninguém fica atrás Eu tô na track como o mano Vander Nós somos fortes e somos capazes De alcançar aquilo que queremos Dizer-se comigo, juro, tá no peito São muitos niggas tentaram na beca Mas hoje em dia querem tá na frente Eu sei, muito bem Com fake estou a lidar Eu sei, muito bem Que hoje já quero apoiar Mas quando os niggas faz promo do som São poucos niggas a ver partilhar Mas hoje em dia dizem como dei Mas fuck, você não tá me ajudar E a minha velha sempre me dizia Nesse mundo ingrato, Deus que sabe andar É muita baixa, muita hipocrisia Mas não te preocupes, vou superar Eu disse não é pra mim Eu fiz meu corre pra brilhar um dia Me ausantei desses fakes Pra tá com mim, ninguém brilha que nem uma estrela Eu disse não é pra mim Atrás do money, mas não é pra mim A cobra é fake, pois não é pra mim Mas eu tenho um niggas, me torna ali Controla meu deal, controla meu corre Controla meu corre Faço meu deal no qualitativo Multiplico vezes e sete puto no esportivo Make fast, fast, fast Flex, flex, flex Multiplico sete e puto no esportivo Faço meu deal no qualitativo Controlo as apixas no meu auditivo Do a correr com eles, puto não é bandido Faço money, só quiser rapidinho Só os dedos destruí o tudinho Eles querem fit, mas não é só assim Entrei em contacto, depois burro em mim Hey, flow tá gelo então patinei Depois diz que não te avisei Vão dizer que eu exagerei Eu até nem quis sem querer já mudo Eu flow, baby no Olha não te usei Sempre a got you, babe Com esse dom É que eu vou Lá chegar No outro patamar Até levou a lutar Por que eu deposito o fenício Com o tempo tardou-se o meu vício Sempre atrás do meu deal Mas é que agora é o meu novo compromisso Quando tu queres, faça o quê? Se eu quiser, baby, dá bem no es Esse flow tá bem do que a do que Quando lhe mando mudar, obedece Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um